Olá, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Pati vai cantar a musiquinha Se você está contente Eu estou contente E vocês? Vamos lá? Se você está contente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quero mostrar para toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata os pés Se você está contente Bata os pés Se você está contente Quero mostrar para toda a gente Se você está contente Bata os pés Se você está contente Feliz lá Se você está contente Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, viva, viva Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, viva, viva Agora a gente vai fazer uma atividade Eu mandei para vocês uma carinha feliz e uma carinha de triste Como vocês estão hoje? Eu estou alegre e muito feliz Aí vocês vão pintar a carinha Ou se estão tristes ou se estão felizes Vamos lá? Vamos pintar? Eu estou feliz, eu vou pintar a carinha feliz Eu pintei a carinha feliz A tia Paty pintou a carinha feliz Pinta aí com o papai e a mamãe, tá bom? Um beijo meus amores Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.